O Kialia Pony, localizado no Refúgio Nacional da Vida Selvagem de Maui, no Havaí, tingiu-se de rosa e os cientistas acreditam que poderia ser uma consequência da seca, informou a mídia local na sexta-feira. Recebi um relatório de alguém que estava andando pela praia e me liguei dizendo algo estranho aconteceu, explicou Brett Wolfe, um administrador de refúgio que depois disso está sob supervisão por vários dias devido ao misterioso fenômeno. A princípio, Wolfe pensou que poderia ser devido ao florescimento de algas, mas os testes de laboratório descartaram essa hipótese. Acredita-se agora que a causa da cor da água possa ser um organismo chamado alobactéria, embora devamos esperar por uma análise de DNA. Os alobactérias são um tipo de arco ou organismos unicelulares que prosperam em massa de água com altos níveis de sal. Atualmente, a salinidade dentro da zona da boca da lagoa acima mencionada é o dobro da água do mar. Depois que as fotografias de Kealia apareceram nas redes sociais, muitos curiosos chegaram ao lugar para vê-los com seus próprios olhos. As autoridades locais pediram às pessoas que não entrassem na água ou bebê-la e que nem comam peixe da lagoa.